Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início a mais um vídeo das peças do jogo de banheiro do papai noel. Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer a capa da caixa acoplada, onde vamos dar início, onde vamos usar uma argola, eu tenho essa argola aqui, nem precisei de, geralmente eu faço com uma, é bom fazer quando vai começar com branco, fazer com uma argolinha mais clarinha, silicone, mas como eu não tenho no momento e eu não vou poder sair agora, então nós vamos usar que tem o mesmo. Então uma argolinha, barbante vermelho número 5 e o barbante branco feopudo, só vamos usar essas duas cores, ok? Agulha 3.5, tá? Então o barbante vermelho número 6 e o barbante feopudo e essa agulha aqui, ok? Então vamos dar início a nossa capa acoplada, vamos começar com o barbante feopudo, vamos dar uma laçada na agulha e vamos prender aqui, fazer já o caseado aqui da argolinha, ok? Esse pedaço aqui, vamos deixando aqui, ó, pra gente ir arrematando junto, pra não ficar aparecendo pontas nenhumas. Então vamos casear toda essa argolinha aqui, ó, com esse barbante feopudo, tá? De pelinho, como quiser chamar, ó. Tá vendo? Vai ficando assim. Vamos casear todinho com ponto baixo a nossa argola e no final eu volto. Ó, já pra encher todinho ele com ponto baixo, agora nós vamos, aqui na primeira argolinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos passar pro próximo ponto, porque esse ponto aqui tá muito apertado, pra gente fazer o leque. Tá? Ó, ixi, desfiou. Vamos subir três correntes, vamos fazer aqui dois pontos altos, mais um ponto alto, ó, um ponto alto, duas correntes, mais dois pontos altos. Duas correntes, pula dois caseados e faz um ponto alto, mais um ponto alto, no total três pontos altos. Três, não, dois pontos altos, tá? Duas correntes, porque esse barbante precisa fazer três, duas correntes e vamos fazer mais um leque. Dois pontos altos, dois pontos altos, dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos no mesmo espaço, ok? Tá difícil, hein? Mas no difícil não pode desistir. Dois pontos altos, vai ficando assim, tá vendo? Ó, aqui nós vamos formar quatro leques, já tem dois, então vamos formar mais dois leques, ok? Duas correntes, pula mais ou menos, não dá pra ver direito, mas pula mais ou menos duas, duas, dois pontos altos embaixo, os dois, né? Duas, dois caseados, faz dois pontos altos aqui. Duas correntes, vou fazer mais um, ó, um, dois, aqui eu vou fazer mais um leque. Aqui, que são dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes, pula dois de base, vamos fazer aqui os três pontos altos. Três, não, só dois, tá? Quando é com barbante normal, são três, mas com esse barbante aqui, a gente faz só dois, porque o barbante, os pelinhos já ocupam espaço de dois, de três. Aí, já fizemos três leques, ó, um, dois, três. Dois pontos altos, duas correntes, mais um leque. Dois pontos altos, duas correntes, mais um leque. Não, 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 não. Não, 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 não. É, duas correntes, mais dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois, né? Nós fizemos aqui o leque para mais dois pontos altos aqui. Duas correntes. Prende aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo. Agora aqui a gente faz um ponto baixíssimo. E dentro do leque mais um ponto baixíssimo. Aqui vamos subir três correntes. E vamos fazer novamente o leque. Se bem que aqui já podemos parar aqui. Porque essa linha é muito ruim para trabalhar com ela. Mas aqui tá bom. Vamos fazer só uma carreira. Vamos arrematar a linha. E vamos arrematar aqui para baixo. Vamos passar aqui dentro. Dentro dos pontos. Aí vai escondendo ela. Pronto. Assim escondeu. Agora vamos pegar o nosso barbante vermelho. E vamos começar com o nosso barbante vermelho. Aqui dentro do leque. Fazendo um ponto baixo. Vamos subir três correntes. Aqui nós vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Só quando você trabalha com esse fio aqui. Que são dois pontos altos. E o leque também dois pontos altos. Fora isso. São três pontos altos. Duas correntes. Olha a diferença de barbante. Esse barbante de pelinho que eu comprei. Tá louco, meu. Muito duro, bicho. Olha a diferença. O trabalho nem rende. Com esse aqui, ó. Rapidinho o fio corre na agulha. Três pontos altos. Ah, aqui ficou faltando o leque. Não tem problema, não. Ah, lá. É. Aqui é o leque. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Mais o leque. O leque é formado de três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Então, vamos repetir esse processo por toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto. Porque aqui eu só fiz os três pontos altos. Então, só fiz a metade do leque, tá? Então, falta a outra metade. Mas tem problema que daí já dá continuidade. E vai trabalhar só desse lado, ok? Então, vamos terminar essa parte quadrada e eu volto. Cheguei aqui onde que eu fiz só a metade do leque, ó. Você vai... Vamos fazer aqui mais os outros três pontos altos que eu não tinha feito no início. Duas correntes. Duas correntes. Prende aqui com ponto baixíssimo. Ok? Ficando assim. Agora aqui, nós vamos subir... Uma, duas, três, quatro, só quatro. Aqui nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. E um ponto alto aqui. Ficando assim. Nós vamos trabalhar agora essa parte aqui, tá? Vamos subir três correntes. Vira o trabalho. E vamos fazer aqui. Três pontos altos. Vamos trabalhar sempre com três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Ok? Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Ó. Vai ficando assim. Aqui vamos subir três correntes. Como se fosse um ponto alto. Como se fosse um ponto alto. Mais duas correntes de espaço. Ok? E aqui nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Três correntes. Ou três pontos altos. E duas correntes. Agora fizemos aqui. Duas correntes. E um ponto alto no final. Agora pessoal. Nós vamos trabalhar assim. Tá? Nós vamos trabalhar. Sete carreiras. Não. Oito carreiras. Já tem uma. Duas. Três. Quatro. Já tem quatro carreiras. Falta mais quatro. Vamos fazer oito carreiras desse lado. No final lá das oito carreiras. Cortamos ali. E voltamos para começarmos aqui. Ok? Gente, é o seguinte. Eu fiz aqui. Olha a diferença. Desse lado para esse. E o que eu ensinei para vocês foi esse lado aqui. Quando a gente termina o leque. Vai. Entendeu? A hora que a gente termina o leque. A gente faz três pontos altos. E depois sobe. Aqui eu fiz só cinco correntes. Tá vendo? E já. Aí ficou muito estreito. Tá vendo? Aqui não. Aqui ó. Dentro do leque você vai fazer três pontos altos. Duas correntes. E vai seguindo. No próximo leque você vai fazer três pontos altos. Olha como que ficou legal. Este lá. Tá vendo? É. Aprendendo. Ensinando e aprendendo. Não é gente? Eu fiz isso aqui. Mas não ficou legal. Vou desmanchar. Eu só voltei para mostrar para vocês que não ficou legal. Dentro do leque eu só fiz as correntinhas. E não pode. Tá? Tá vendo? Tem que ser dentro do leque. Ó. O leque aqui. Tem que fazer três pontos altos. Aí vai ficar legal. Da mesma largura. Desse daqui. Ok? Então eu vou desmanchar essa parte. Vou fazer igualzinho essa aqui. E eu volto para a gente continuar o trabalho. Ok? Então fiz as minhas oito carreiras do lado de cá. E fiz minhas oito aqui do lado desse lado. Agora nós vamos aqui ó. No finalzinho da carreira. Nós vamos fazer duas correntes. E aqui no mesmo espaço aqui ó. Nós vamos fazer três pontos altos. Formando assim um leque. Duas correntes. No próximo espaço. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo espaço. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntes. Aqui dentro do leque. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo espaço. Três pontos altos. Vai ficando assim. Tá vendo? Duas correntes. Aqui. Três pontos altos. E assim nós vamos fazer. Duas correntes. Três pontos altos. Duas correntes. Três pontos altos. Até chegarmos aqui no final. Ok? Então vamos lá. Cheguei aqui na última. Aqui ó. Espaçozinho. Nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntes. E vamos prender aqui ó. No primeiro aqui. Das três correntinhas. Formando aqui mais um leque. Ok? Agora aqui nós vamos cortar a linha. Para não ter que ficar subindo. E fazer a carreira diferente. Essa carreira para não ficar desigual. Ok? Vamos encerrar essa carreira aqui. Vamos arrematar esse fio para cá. Para que quando a gente for fazer aqui dentro do leque. Já vai arrematando esse pedaço de barbante. Vamos do outro lado aqui ó. Tá vendo? Onde que a gente arrematou a linha. Arrematou a linha. Vou só desmanchar aqui para amarrar a linha. Ó. Corta esses pedacinhos aqui. Termino de fazer esse pedaço aqui ó. Esses três pontos altos. Duas correntes. E faz mais três pontos altos aqui dentro. Formando outro leque. Duas correntes. Mais três pontos altos aqui do lado. E assim nós vamos trabalhar essa parte todinha igual do outro lado ó. Tá? Aqui duas correntes. Três pontos altos. Até chegarmos aqui. E eu volto para a gente fazer junto o leque. Ok? Cheguei aqui no outro canto. Faz duas correntes. Forma aqui. Prende aqui com ponto baixo no primeiro ó. Formou o leque. Tá vendo? Viu? Ó. Aí ficou assim. Eita? Ficando muito legal. Agora isso aqui. À medida que vai fazendo ele vai acertando. Tá? Ó. Ela vai ficando já. Dobrando para baixo. Ok? Então isso aqui é a parte de cima da caixa acoplada. Ok? Então vamos dar início ao nosso trabalho da caixa acoplada, né? Fiz em volta todinho o canto com leque. Ó. Os quatro cantos com leque. Agora nós vamos chegar aqui. Vou desmanchar aqui para ensinar. Ó. Aqui vamos fazer um ponto baixíssimo. Tá? Vamos vir no próximo ponto subir com um ponto baixíssimo. No próximo ponto um ponto baixíssimo. E no próximo ponto um ponto baixíssimo. Chegamos aqui dentro. Aqui nós vamos fazer três correntes e vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Aí nós vamos repetir essa última carreira que nós fizemos. É igualzinho, tá gente? Nós vamos fazer essa mesma carreira aqui, ó. Com leque na ponta. De novo, tá? Vamos só repetir ela porque ainda não ficou o tamanho exato. Exato da caixa acoplada para de cima. Ficou um pouquinho menor, então vai ter que fazer mais uma carreira antes de começar a trabalhar os lados da caixa acoplada, tá? Se nós estamos na parte de cima ainda. Aqui nós vamos fazer o leque novamente, ó. Aqui são os três pontos altos. Ó. Duas correntes e três pontos altos. Ok? Então vamos trabalhar em volta todinho, ó. Fazendo o leque na ponta. Aqui também, ó. Duas correntes. E aqui no próximo espaço, três pontos altos. Tá vendo? Ui, desmachou. Vai ficando mais larga a parte da caixa acoplada em cima, ó. Três pontos altos, duas correntes. Três pontos altos, duas correntes. E nos cantos, nos quatro cantos, nós vamos fazer o leque. Ok? Ó. Tá vendo? Esse leque aqui em todos os cantos. Essa linha aqui depois a gente vai arrematando junto. E mais o leque aqui. Quando chegar aqui, tá? Eu volto pra gente começar já a tecer em volta da caixa. Ok? Então vamos fazer. E eu volto daqui a pouco. Finalizei a minha carreira de leque, ó. No canto aqui eu fiz um leque. Duas correntes. Prende aqui nas três correntinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Agora nós vamos... Andar aqui, ó. Com ponto baixíssimo até chegarmos aqui dentro. Ok? Aqui vamos subir três correntes. E vamos fazer três pontos altos. Ó. Dois pontos altos, né? Que as três correntes contam como um ponto alto. Duas correntes. E vamos fazer em cada intervalinho desse, dois... Três pontos altos, tá gente? Ó. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, ó. Tá vendo? Vai repetindo a mesma coisa. Três pontos altos. Três pontos altos, duas correntes. Aqui no leque vamos fazer só três pontos altos, ok? Ó. Três pontos altos. Duas correntes. E vamos aqui pro próximo. Fazer os três pontos altos. Porque aqui nós já vamos trabalhar os lados. Tá vendo? Ela já vai dando, ó. Como... É... Vai... Pegando o modelo da caixa coplar, tá vendo? Já vai... Descendo... Pra formar o modelo. Agora aqui nós vamos trabalhar por toda a volta do trabalho. Sempre. Só três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Em cada leque dos cantos vamos fazer só três pontos altos, ok? E vamos trabalhar em volta todinha por... Treze carreiras iguais a essa, ok? Não tem leque mais. O leque já ficou pra trás. Agora é só assim, ó. Só três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Quando nós fizemos... Já começamos uma carreira. Então vamos fazer mais doze carreiras iguais a essa daqui, tá? Aí no final eu volto pra gente trabalhar com a outra linha, ok? Então vamos fazer as doze carreiras total com essa daqui. Treze carreiras, ok? Igual essa daqui sem o leque. Só três pontos altos, duas correntes, três pontos altos, duas correntes. Em volta todinha do trabalho. Até completarmos treze carreiras iguais, ok? Então pessoal, ó. Finalizei com o vermelho a capa, ó. Tá vendo, ó. Essa ficou... Assim ficou a capa, a capa acoplada. Agora nós vamos trabalhar com o barbante de pelinho, ok? Vamos fazer uma carreira, ó. Vamos prender aqui. E aqui em volta, pode colocar o barbante em qualquer lugar. Você vai... Vamos trabalhar do lado avesso, tá? Porque aqui, ó. Tá vendo? Tá do lado direito, ó. Tá? Então, aqui... Então, nós vamos trabalhar aqui do lado avesso. Porque trabalhando com o barbante do lado avesso, o lado direito fica mais peludinho, tá? Então vamos prender o barbante aqui. Vamos subir três correntes. Fazer... Três pontos altos. Dois pontos altos, né? Que já três correntinhas já conto com um ponto alto. Uma corrente, tá, gente? Preciso só uma corrente. Só que esse barbante aqui, ele é espaçoso. Três pontos altos. Então, pode fazer só dois pontos altos. Em vez de três, ó. Duas correntes. Vou fazer dos dois jeitos pra ver como que fica melhor. Duas correntes. Mais dois pontos altos. Ó, o que você acha que ficaram melhor? Os três pontos altos fica melhor, né? Ó. Tá? Então, você faz do jeito que você achar melhor. Se você quiser fazer com três pontos altos, fica mais cheio. Com dois pontos altos, eu vou fazer com dois pontos altos, tá? Eu vou deixar esses três aqui. Não, eu vou desmanchar, é claro. Não vou deixar. Mas eu vou fazer com dois pontos altos só. Não vou fazer com três, ok? Então, aí eu vou desmanchar. E em vez de fazer uma corrente, eu vou fazer duas correntes. E vou fazer dois pontos altos. Ó. Opa. Esse fio aqui, essa marca é muito difícil de trabalhar com ela, tá? Ó. Mas... E aí, cada... Você vai repetir as mesmas carreiras de baixo. Só que em vez de três pontos altos, vamos fazer só dois pontos altos. Ó. E vai ficando legal, tá vendo? Porque se fizer três pontos altos, vai ficar o trabalho muito aberto, né? E a caixa acoplada, ela não pode ficar muito larga. Tem que ficar mais justinha na caixa. Então, é melhor fazer os dois pontos altos. Também depende do material que você usar. Esse barbante que eu tô usando, é muito grosso. Ó. Tá vendo? Eu acho ele mais grosso. Tem um outro barbante pelinho, que ele é mais fininho. Então, você pode fazer os três pontos altos, tá? Esse aqui, não tem como. Se eu fizer três, vai abrir muito. Então, vamos fazer... Essa repetição por toda a volta do trabalho. E eu volto no final pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? A caixa acoplada pronta, ok? Então, eu vou terminar aqui e volto no final. Então, pessoal, ó. Finalizei a capa da caixa acoplada. Ela tá aqui dobrada, ó. Tá vendo? Passei só a carreirinha com dois pontos altos. Ficou ótimo, tá vendo? Ficou muito bom. E a parte de cima também eu fiz só. Fiz aqui com o barbante peludo. Né? Felpudo. E ficou pronta, assim, a nossa... Mais uma peça do jogo de banheiro Papai Noel, tá? Eu não vou colocar na minha caixa acoplada, porque como eu já mostrei pra vocês no jogo de banheiro atrás, eu fiz uma capa que a cliente pediu pra eu fazer sem a parte de trás. Então, porque a minha caixa é muito justa na parede. Ela não tem espaço entre a parede e a caixa, entendeu? Então, não dá pra colocar esta capa aqui. Como a cliente pediu pra eu fazer uma capa sem a parte de trás, aí eu encaixei na minha caixa, que deu certinho. Mas, assim, não dá pra usar na minha caixa acoplada, porque ela... Como eu disse, ela é presa na parede. Ela é muito justa na parede, tá? Então, vai ficando por aqui mais este vídeo, tá? Da capa da caixa acoplada. Espero que vocês consigam fazer, tá, gente? O modelo desta capa é muito simples, tá? Ah, só falta uma coisa. Aqui, ó... Depois eu vou passar. Aqui depois... Eu vou passar, depois eu volto. Então, eu pego o fio da... Tá vendo o barbante? E vou fazer uma... Prender aqui, ó, tá vendo? Por trás, ó. Sai por aqui. Tipo um... Ó, vai ficando assim, ó. Tá vendo? Ó, vai ficando enroladinho. Pega aqui. Só pra fazer um... Ó, ela vai ficando assim, diferente. Só pra fazer um... Uma coisa diferente aqui na caixa, tá? Vou fazendo ela todinha e eu volto depois só mostrando pra vocês. Então, aqui, ó. Eu deixo duas... Dois pedacinhos assim pra gente amarrar ele. Ó, vou amarrar um no outro. Isso aqui é do lado avesso, tá, gente? Isso aqui tudo... Isso aqui vai ficar escondido do lado avesso. Ó. Tá? Isso aqui corta aqui. Corta aqui. Vira pro lado direito. Ó, tá vendo? Deu um outro... Deu um charme, né? Mas, tá vendo? Ficou chique, ó. Gostei do resultado. Ficou muito bom. Então, você pega o fio. Não precisa fazer correntinhas, senão fica muito grosseiro. Então, você pega o fio e passa. Pula, ó. Uma... Deixa só duas carreiras pra última carreira e passa. Tipo um zigue-zague. Ok? Então, tá finalizado mais uma caixa. Mais a capa da caixa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Consiga fazer. Não esquece de deixar o joinha. Quem está vendo o vídeo pela primeira vez e ainda não se inscreveu e quer receber todos os vídeos que eu postar de hoje pra frente. Se inscreva no canal, tá? Então, beijo, meninas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.